o pessoal o vídeo anterior e que eu postei hoje sobre o cabo de embreagem arrebentando aí tá se falar o motivo tá mostrando aqui a f800 pessoal os cabos delas não são longos tá aí pessoal todo mundo tá colocando esses reis aqui para jogar o guidom para trás para cima e para trás né você vê o tanto que ele sobe o guidom e com isso galera tem esse problema com cabo tá verificando deles aqui até cabo acelerador tá de boa esse cabo elétrico também não tá forçando tá de boa porém o cabo de de embeagem dele olha aqui ó aqui não né logo você vira para caldo ó� que vira pra cá ele fica completamente intencionado nem mexe a quina que deu aqui ó tá vendo então problema é isso os cabos os cabos são curtos né então fica aí não sei se passar por trás seria uma boa porque acontece aí o cabo fica esticado demais e quebra vai trocar e daqui um tempo vai arrebentar de novo por causa disso aqui ó tá o cabo elétrico é que tá forçando muito não teve uma outra que eu mexi os cabos elétrico tá tudo forçando esse aqui já deve ter feito alguma alteração nela tá esse canduí de freio também está forçando um pouco então olha aqui ó no que você puxa aqui e fica bem esticado então o acelerador fica de boa eletro de boa mas o cabo de embreagem quando de freio possa quando de freio um pouco mesmo esse cabo de embreagem está completamente esticado aí tem esse problema entendeu vai colocar a raiz coloco mais baixo coloco menor que puder não escolhe o maior não esse é muito grande eu não acho uma boa tá aí vai ter esse problema aí e aqui vai trocar o cabo daqui uns tempos vai arrebentar de não tem jeito não tem jeito né o Wagner inscrito canal item a f800 também perguntou a respeito dessa câmera de ar que colocou aqui que a luva tanto da da tiger é da f800 elas elas farela né fica grudento aí o rapaz colocou um pedaço de câmara de ar ficou bom o diâmetro vai é bom você medir o diâmetro da luva e pegar uma câmera com o mesmo diâmetro geralmente era que as bicicleta com o diâmetro menor tinha umas bicicleta feminina que a câmara de a10 é mais fina né o pneu delas mais fino deve ser ideal não lembra a medida não vai dar uma medida na luva e pega uma câmera com o diâmetro aproximada né um pouco menor para ela entrar justinho aí fica bacana não vai ter que pobreza ficar a luva grudenta esfariando mas é isso aí agora motoca toda limpa vamos começar a revisão dela esquece não galera fortalecer o canal deixa que like pra nós valeu o cabinho já era